Pois é Silvia, a gente chegou agora há pouco aqui no local, levantando essas informações, a delegada passou agora há pouco também aqui, disse que por enquanto não vai dar entrevista, mas ela contou detalhes sobre o que teria acontecido. Segundo a delegada, a vítima, ela continua lá, a perícia está no local, um tiro apenas de uma pistola que foi disparado então por esse amigo. A gente percebe, Silvia, que inclusive alguns amigos continuam ali, alguns familiares também. Segundo a delegada, o que teria acontecido é que seria uma pistola. Esse homem teria tirado o carregador da pistola, mas ele acreditava que na arma não tinha mais munição. Quando esse amigo se aproxima, a delegada disse que esse rapaz, o filho do empresário, conseguiu então apontar a arma para essa vítima e atirou. Tiro esse que acabou atingindo, infelizmente, a cabeça desse amigo. O empresário, o filho do empresário, assim que isso aconteceu, a polícia disse que ele fugiu aqui do local, ele não está no local. Nesse momento, a perícia faz o trabalho, a gente vê que há um isolamento. Eu vou pedir para o Michael mostrar ali, pessoal, nesse momento ali, isolado, ali embaixo, algumas pessoas, além do filho do empresário, tinha também alguns amigos que estavam juntos também. Nesse momento, a delegacia de homicídios já está aqui com toda a equipe, levantando as informações para conseguir entender o que mais pode ser levado desse caso. Um detalhe, Silvia, é que a polícia ainda não sabe mais detalhes sobre esse caso, que arma era utilizada, de quem era essa arma, se essa arma era uma arma legalizada ou não. O que se sabe é que esse homem estava, sim, com essa arma. Quando esse amigo se aproxima, ele aponta a arma acreditando que essa arma não tinha mais munição, o que estava errado, infelizmente. E com esse tiro, ele acabou tirando a vida desse rapaz, dessa vítima, que é o James, de apenas 34 anos. Silvia, inclusive, Silvia, há uma movimentação agora de familiares. Você é irmão da vítima? Deixa eu falar com ele. Como é que é seu nome? Jales Monteiro. Deixa eu... O pessoal vai preparar o microfone aqui para a gente bater um papo aqui com o irmão dessa vítima, Silvia, que vai contar detalhes para a gente. Boa noite. Você é o Jales. Jales Monteiro. Como é que era o nome do teu irmão? É o James mesmo. É o James. James Souza Monteiro. James Souza Monteiro. O que você ficou sabendo? O que aconteceu aqui? Uai, fiquei sabendo que meu irmão chegou no barracão ali, onde meu amigo trabalha, e ele viu a arma do Tijolim, que é o Eric. Aí ele falou, uai, Tijolim, você está com arma? Aí ele, uai, estou. Aí tirou ela o pente da... Tirou o carregador. É, só que ficou na agulha, né? E ele não lembrava disso e ia continuar? Ele não lembrava e foi e atirou. Qual que era a relação do teu irmão com o filho do empresário? Eles eram amigos, trabalhavam juntos? Nós eram amigos de infância, estava no grupo, nós ia sair sábado, entendeu? Mas isso não é se brinca. Por que ele não ficou ali no local do crime? Se eu atirasse em alguém, eu ia ficar na cena. Eu tenho que responder. Por que ele fugiu? Agora me conta uma coisa, funciona o que nesse local onde aconteceu? É uma empresa? É uma empresa. Seu irmão trabalhava aqui com ele? Não, não, ele só estava de passagem. Estava só passando. Estava de folga. Estava de folga e estava passando. Seu irmão trabalhava com o que? Ele trabalhava na refrigerante, eu acho que era na JAO. Trabalhava com distribuição. Agora me conta um detalhe. Qual que era a relação desse filho do empresário com o teu irmão? Eles tinham uma relação muito próxima? Próxima, eles tinham atrito, alguma coisa? Não, não tinha. Eram amigos de verdade? Uma fatalidade que ele podia ter ficado. Se eu for um amigo seu de infância, eu tinha ficado. Cara, eu vou responder. Então você está chateado porque ele foi embora. Estou chateado disso. Nós amigos de infância, nunca brigou o James e ele. Só que por que ele fugiu? Isso que eu queria a resposta. Você já tinha informação sobre essa arma? Ele andava com essa arma com frequência? Eu não sei. Da arma eu não sabia. Nós fez um grupo até sábado, no interno. Aí ele postou essa arma agora, brincando. Aí onde que ele saiu do grupo, aconteceu isso que eu fiquei sabendo. Esse grupo que você está falando é um grupo... É um grupo que nós ia sair para beber sábado. Isso. Aí ele chegou a postar a foto dessa arma. Chegou a postar essa arma. Você tem celular e você pode mostrar para a gente? É, está carregando o carro. Está carregando. Você pega para mostrar para a gente. Essa arma é uma pistola, né? É uma pistola. Olha, vou fazer o seguinte. Eu vou querer ver essa postagem. Ele postou isso no grupo agora à tarde. Postou. E tipo assim... Ele falou que tinha comprado essa arma. Igual o pai dele é o tijolão. Isso. Igual o carretilão. Ele podia se manifestar também, entendeu? Tá. Então pega o celular para mim lá, por favor. Eu vou segurar aqui, Silvia. A gente, claro, vai continuar acompanhando tudo isso. O rapaz disse, inclusive, que... Frete Silveira. E aí E aí